Pessoal, vamos tirar o rolamento da roda? Como é que faz? Você tem que segurar a roda com firmeza, vem com a chave numa posição diagonal, para você poder encostar na parede lateral do rolamento, e você vai fazer uma força. Gira a roda e vai tentando retirar ele da casinha. Normalmente eles estão bem presos, tá vendo? Já tem aqui uma pontinha dele se levantando, saindo da roda. Você bota ele na diagonal de novo, vai levantar do outro lado. Não precisa ter força bruta, pode fazer com carinho, com paciência. E aos pouquinhos você vai ver o rolamento saindo da sua casinha. Ó, já foi. E o que tem dentro da roda quando sai o rolamento, gente? Vocês sabem? Tem um espaçador. Essa pecinha aqui, o espaçador, é o que evita de ter atrito entre os seus rolamentos. Quantos rolamentos tem uma roda? Dois, um de cada lado. Fica então aí a diquinha da Concept. Um abraço, pessoal!